Fala galera, nós aqui de novo, ó, que fonte da hora, linda, olha que lugar bonito, o epicote, ó, a Jovaninha aí de novo, ó, zoando eu, ó, vamos dar uma olhada nessa fonte aqui, ó, chega aí, cola, ó que fonte da hora, ó, fresquinho aqui, ó. Sai de trás, ó, que fonte linda, ó, acabamos de ir no brinquedo dentro da bola, aquela bolona lá, ó, tá vendo, acabamos de ir no brinquedo, vai lá por dentro, assim, tal, sobe, muito louco, hein, olha lá, que da hora, ó, ó, vem aqui Gi, dá um abraço aqui no pai, aqui, ó, cola aqui, vamos trocar ideia aqui com o pai, É isso pessoal, até o próximo.